Em um dia que foi marcado por muitas coisas tristes envolvendo os times brasileiros, afinal de contas a MBR e a Gotson acabaram sendo eliminadas da IEM Katowitsa, a 00Nation também perdeu no campeonato da Pinnacle, a gente tava precisando de uma notícia boa, algo que deixasse a gente feliz, e nós tivemos simplesmente o teaser do anúncio do Les Dance. Galera, isso parou a internet, porque coincidentemente a TSM acabou postando também um teaserzinho lá, a galera acabou associando as duas coisas, então nesse vídeo de hoje eu quero falar pra vocês um pouco mais sobre isso, mano. Vamos esclarecer se vai ser TSM, se não vai ser, se vai ser a Org.br, a Imperium. Nesse vídeo de hoje eu quero que vocês saiam daqui com as informações o mais completa possível, vamos ter confirmações no vídeo de hoje, eu quero dar mais algumas coisinhas que eu busquei nos bastidores aí também pra vocês. Então bora trocar uma ideia sobre o Les Dance, o anúncio, qual org vai ser e tudo mais, rapaziada. Depois da vinhetinha aí, bora trocar uma ideia. Se liga no link da descrição aí, rapaziada, pro CSGOFAST, um sitezinho muito completo, tem um monte de modos de jogo aí pra vocês brincarem no site, tem vários sorteios pra vocês também. E utiliza meu cupom GUS10 pra tá ganhando já um dolinho pra começar a brincar, e o que você retirar é teu. Boa sorte, rapaziada. Pois muito que bem, galera. Quem acompanha as redes sociais dos jogadores já tá ligado que todos os jogadores do Les Dance, inclusive toda a comissão, o manager, coach, geral, foi viajar pra Polônia, né? Desde ontem a gente tem acompanhado aí os stories dos jogadores, e todos eles já foram viajar, eles já chegaram lá na Polônia no momento que eu tô gravando esse vídeo. Até os treinos da equipe já começaram, o Falenzão já fez até uma livezinha ali, jogaram uns dois, três jogos. O time já tá se entrosando, pegando o ritmo da Europa aí. E isso já era até o suficiente pra gente começar a ficar de olho, a ficar empolgado com o time já junto, fazendo bootcamp na Europa. Mas junto disso o Falenzão já tinha começado a fazer uma série de posts pra começar a instigar a galera, além daquela parada da org gringa que eu falei no vídeo de ontem. O Falenzão já tinha confirmado que tava livre de contrato com a Liquid, e que nos próximos dias nós íamos ter várias confirmações aí, várias coisas bombásticas. E hoje, hoje nós tivemos aí o teaser de anúncio. O Falenzão postou em todas as suas redes sociais, postou no Instagram, no Twitter, até no YouTube o Falenzão postou também, o teaserzinho com a legenda. Depois de três meses, vamos contar tudo, sexta-feira, dia 18 às 19 horas, horário do Brasil. O anúncio será feito diretamente na live do Falenzão, e isso nada mais nada menos é que o anúncio oficial da org do Lesdense. Finalmente nós teremos o nome definitivo da org que o Lesdense vai representar durante esse ano de 2022, e o ano de 2023 também, afinal de contas, será um contrato de dois anos no mínimo, tá? Coincidentemente, rapaziada, alguns minutos antes do Falenzão postar esse teaser pra galera, a TSM do Brasil, o perfil oficial da TSM brasileira, fez um post dizendo que na sexta-feira também vai ter anúncio deles. Eu acredito que tenha sido realmente uma coincidência, a galera achou que a TSM queria surfar no hype e tal, foi só uma coincidência realmente, porque a TSM postou primeiro que o Falenzão, então não tinha como eles surfarem no hype. E isso deixou a galera alvoroçada, achando que a TSM realmente ia contratar o Lesdense e tal, mas não rapaziada, vamos começar já aqui, vamos abrir a conversa dizendo que não, não será a TSM que vai contratar o Lesdense. Vou cravar aqui pra vocês, sem mais mistérios, será a Imperial, mano, de acordo com os reportes que já tinham saído do Rockmarx, etc, sim, a Imperial vai contratar o Lesdense, será a org que eles vão representar lá fora, beleza? E digo mais pra vocês, tá? Não vai ser só o anúncio do Lesdense que vai rolar aí na sexta-feira às 19h, podem esperar por coisas novas também, por mais coisas bombásticas aí. Até o Peacemaker já tinha falado no Twitter, né, que não vai ser só o anúncio do Lesdense e tal, ia ser coisas mais aí. E realmente, galera, preparem porque vai ser bonito, vai ser bonito demais, principalmente pra você aí que vive pedindo pra Imperial mudar o logo dela, tá? Fica ligado lá. E é isso, rapaziada. A partir de agora, realmente, é a questão da gente esperar a sexta-feira chegar pra ter o anúncio oficial. Acredito que eles fizeram já todos os vídeos de anúncio aqui no Brasilzão mesmo e lá fora na Europa estão apenas fazendo o seu bootcamp. Que já aproveito pra dar novas informações a respeito desse bootcamp pra vocês, porque uma dúvida que surgiu era, será que eles vão apenas ficar na Europa pra fazer um bootcamp e tal? E sim, galera, será pra fazer apenas o bootcamp? Eles vão se instalar... Nessa pequena temporada que eles vão passar na Europa, eles vão se instalar lá em Varsóvia, na Polônia, e vão utilizar o Kinguin Sports Performance Center pra fazer o seu bootcamp, tá? Eu obtive a informação pra vocês que esse bootcamp será primariamente pra eles se prepararem para o RMR, tá? Eles vão ficar na Europa aí por um breve período de tempo, depois eles vão retornar aqui ao Brasil e eles vão jogar o qualifier do RMR aqui do Brasil, tá? Eles vão disputar pelas oito vagas que o Brasil tem direito e depois eles vão viajar aos Estados Unidos pra de lá jogar de fato o torneio de RMR das Américas, tá? Eles estão na Europa realmente fazendo apenas um bootcamp para o RMR e depois vão voltar ao Brasil e jogar o RMR daqui, beleza rapaziada? Deixei isso bem claro pra vocês. Eu acredito que não vai dar tempo deles jogarem campeonatos menores lá da Europa, porque afinal de contas eles vão ficar por um breve período de tempo. E sobre pós-RMR, aí a gente vai discutir, porque o time já vai estar estabelecido, com a tag tudo bonitinho da Org e da Imperial, e aí eles estarão livres pra jogar qualquer tipo de campeonato. Acredito que eles possam receber convites pra campeonatos menores, como uma Pneco Cup da Vida, uma Snow Sweet Snow, esses campeonatos que outros times BR jogam lá fora, mas aí é uma questão de tempo aí pra gente ver se eles vão receber ou não esses convites, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele foi um pouco menor de fato, foi apenas por poder passar as informações pra vocês, algumas em primeira mão, todas aqui são infos de qualidade, rapaziada. Essa aqui eu colhi com uma fonte muito, muito confiável, mano, então eu tô empolgadaço, rapaziada. Não esqueça que o canal tem o apoio da Nash Storm, meu consagrado. Eles pediram pra avisar vocês que eles também compram skins, pode ser skin avulsa ou inventário completo, você tá aí e tem uma facosa que tá afim de vender, troca uma ideia com a Nash, é só chamar eles no chat do Facebook e trocar uma ideia com eles, mandar a sua skinzinha que eles vão mandar a proposta pra você. O pagamento é à vista, cai no mesmo dia via Pix, então se você estiver precisando de uma grana aí, venda a sua skin lá pra Nash Store, demorou, galera? É isso aqui então pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixa um likezão pra mim aqui embaixo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, compartilha o vídeo com os amigos aí pra gente divulgação, é muito importante a divulgação, porque ajuda aí o vídeo a chegar aí mais gente, e a gente então se vê no próximo vídeo, beleza? É nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.